Olha, o sol nasceu, olha que lindo Bom dia, sim, tá escuro, tá de noite, mas é bom dia Porque são 4h25 da manhã, já estamos acordados, quer dizer, acordados, eu não sei Minha alma ainda tá na cama, mas meu corpo está de pé Estamos vestidos, prontos para a corrida A gente tá indo lá pra recepção, pegar uma bananinha pro café da manhã E pegar a água que leva pra corrida Tá friozinho, porque não tem nenhuma luz do dia pra quem sabe dar aquela esquentadinha na nuca Mas ok, let's go, 10km Minha e sua louca, tivemos na chegada Gente, tem um coelho, tem um coelho de verdade ali, uma lebre, sei lá, um coelhinho É um coelhinho, ele fugiu, fugiu Já tá correndo os 10km coelho, bora, bora coelho Eu nunca tinha visto coelho, já tinha visto esquilo Foi coelhinho Que frio Olha o que que eu tenho Orelhinhas que é piscão, piscão, piscão Eu sou a Minnie Já que a corrida começa às 5h30, o nascer do sol é só às 7h30 Então, a gente vai correr no escuro Quando rola a largada, sai fogo Vai largar, vai largar Tá chegando a hora da nossa largada A gente tá aqui esperando Não dá pra mostrar a galera aqui, mas a gente tá de orelhinha Tem gente com roupa de frio Tem gente que tá de top Tem gente fantasiada Fantasiada real Tem gente de cobertor na corrida Tem gente de manta térmica Mó engraçado Preparado? Opa, vamos embora Bora? Ó, a largada já tá logo ali Já já é a nossa vez, hein? Go, 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 go Vamos Go, 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 go Largamos Largamos Agora só vai, só vai Rola a torcida, gente A galera acordou mó cedo pra vir assistir Achei fofo, achei fofo Gente, olha essa fila pra tirar foto com os personagens Pato Donald Ai, a gente tá fazendo uma virada aqui Tudo aquilo é fila Pra tirar foto Chocada Três filagens Vem, vamos Vai nascer o sol Estamos correndo na pista Cansei já Vai dar cinco Deu uma paradinha pra filmar Paradinha não, uma diminuída Pra filmar o céu pra vocês Já já nasce Aí a gente filma melhor Let's go Correr de novo Chegando no Epcot Bem-vindos ao Epcot Agora a gente vai entrar no parque mesmo E dar a volta no parque Ó, tem uns caras aqui parados pra gente tirar foto Vamos procurar um personagem Olha esse céu O sol tá nascendo Vamos Chegamos no Epcot Estamos dentro do parque agora Pausa pra água E depois continua Que top Outro dia a gente viu o pôr do sol aqui E hoje a gente vai ver o nascer do sol Uhul Estamos passando nos países Agora tem música Tá bem mais animado Uhul Olha, aqui dá pra tirar foto com o Mickey E com o Pato Donald Com o Pateta Mas a fila tá tipo quilométrica Não vai rolar Olha, o sol nasceu Olha que lindo Que paisagem Maravilhosa Olha que lindo Os países ali E esse céu Incrível aqui Uhul Tá rosa Lindo demais Não dá nem vontade de acabar a prova agora Vamos ficar aqui Ah, tá, sim Não, vamos ficar aqui caminhando Só pra ver as paisagens Olha Olha O Pluto Pra tirar foto Pode ser Agora a gente não tá no Epcot A gente tá num hotel Que chama Boardwalk Esse hotel é lindo, lindo, lindo Você consegue ir pro Epcot E pro Disney Springs Magic Kingdom de barquinho É demais esse hotel Ai, a gente já tirou foto com o Pluto Que bonitinho Olha, a gente acabou de tirar Agora eles estão tirando Que bonitinho Legal que a galera do hotel Deve ter acordado, viu Tá aqui, ó Torcendo Isso aí, galera Vamos torcer Uhul Uhul Morning Uhul Galera acordando E a gente correndo Olha esse céu Tá muito lindo Olha a continuação do hotel Muito louco Olha a galera torcendo Uhul Uhul O que você tá achando dessa corrida Com essa bela vista Essa bela paisagem Show, presente, ó Não dá nem vontade de terminar Quero continuar aqui tirando foto Mara Olha, tem o ursinho Pooh E o tigrão Pra tirar foto Uma hora a gente tá correndo no parque Uma hora na estrada Uma hora no hotel Uma hora nos bastidores da Disney Doideira Acho que ali a gente vai sair de novo no parque, ó Porque dá pra ver tipo um castelinho Olha aí Saímos no Reino Unido Já estamos terminando de dar a volta ao mundo Uhul Uhul Let it go Let it go I'm trying to slam the door Olha esse céu Olha essa vista O sol tá saindo ali Olha que demais A bola tá logo aqui, ó Estamos chegando Tá chegando Tá chegando, gente Sprint final Sprint final Corre, corre, corre Tá chegando no final Mira Uhul Estamos chegando Tem aqui bancada de torcida aqui, ó Uhul Olha 10 km e 300 em 1 minuto e 26 E teve paradas É enorme Gente, nossa primeira corrida internacional Nossa, a gente tá muito chique Agora viram muita Depois dessa a gente aguentou Mesmo que a gente tava sem treinar E tudo bem Fizemos algumas paradas Nosso tempo não foi dos melhores Mas eu Nossa, eu achei que a gente arrasou Arrasamos Bom, acabamos de voltar no Guarda Volumes Pegamos nossas mochilas Nossas cositas Pegamos comidinha Vou ver o que tem aqui dentro já já Tô abrindo Comidinha Olha, temos chips Óleo É... Acho que aquelas balinhas de vitamina C, sabe? É... Barrinha de cereal Barrinha de proteína Um squeeze de... Como fala? Tipo um gelzinho, né? De mafran Soalhinhas para higienizar as mãos É... Cheddar Queijo cheddar E banana É... É uma vida aqui com o meu nome e tudo na escada. Que linda! E é um mito, tudo na escada, marantosa. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. No vídeo anterior, você falou que se você não terminasse a prova em 40 minutos, você não se chamaria Leandro. Como você se chama agora? Agora ferrou! Qual o seu nome agora? Pateta? Agora é o Pateta. Agora é o Pateta. A animação! Vamos amor, vai! Ó, eu tô até filmando já. Amor, você me deu amor no céu. Não, não derrubei não, você caiu aí da cama. Vai, 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 vai. Vamos, levanta, levanta. Ai, se ontem eu fiz um vídeo sonando lá hoje, então... Vou mostrar pra vocês, gente. Eu fui assistir meus snaps de ontem e alguém me explica o que é esse snap sonâmbula que eu fiz e eu não lembro. Tá tocando despertador. E eu falei com a cara. Let's go, guys! As três da manhã. Olha na minha cara. O que que eu falei aqui? Eu não sei o que que eu falei. Por que que eu tava fazendo snap e alguém me explica? E tipo, eu não acordei as três, eu acordei as quatro. Juro, mano. Eu tenho um problema, sério. Como eu fiz um snap dormindo, eu não sei. Banho tomado. Nossa, eu tô num look bem relax, assim, ó. Calça, moletom, chinelo, é. Super chique. Super chique. É que você já tá pronta pro próximo evento, gente. Vamos lá pra night. E eu não, eu estou pronta pro que a gente vai fazer agora, que é a massagem. Então assim, bem relax. Tá tudo doendo, meus músculos todos. Você falou daqui tá doendo, gente. Tá doendo aqui, não tá? Lateralzinho assim. Olha, estamos todas de roupão agora. Roupão gigante. Pra fazer massagem. Deixa o celular ligado. Ah, tá na sua mão. Então, depois de colocar o roupão, a gente fica nessa salinha de espera e entra pra nossa sala de massagem onde eu já tá no horário. Então, até mais tarde, galera. Vai ser maravilhoso. Agora eu vou tirar o roupão. Não vou filmar, porque eu preciso de um momento de descanso real. A menina tá tomando um chá. Todas relaxadas. Nossa, gente. Foi mara. Foi mara. Foi mara. Foi bom? Que delícia. Que delícia. Vamos ficar aqui, gente. Vamos ficar aqui. A gente não quer ir embora. Nossa, a massagem acabou. Mas, nossa, eu tô tão relaxada. Eu pedi pra relaxar bem as costas. Assim, tirar os nozinhos. Nossa, foi incrível. A Nina pediu pra fazer nas pernas. Ela passou uma arnica bem geladina, assim, nas férias. Nossa, eu não quero ir embora. Quero ficar aqui, ó. Esperando. Voltamos na massagem. Os meninos estavam capotados. Ai, a gente se arrumou, se trocou. Viemos para o Florida Mall. Porque a gente só tinha feito Milena e Outlet. A gente não tinha vindo no Florida. Tudo bem que a gente não vai comprar nada. Mas a gente veio passear. E... Eu quebrei a tela do meu iPhone. Dá pra ver? Eu comprei o iPhone 7 aqui. É... E aí eu quebrei a tela dele. Hoje, na corrida. Quer dizer, antes da corrida começar, na verdade. Aí eu vim aqui pro Florida. Vim aqui na Apple. Estou na Apple. Consegui chegar aqui. Marquei um horário pra... Uma hora e meia. Aí eu volto, deixo o iPhone consertando. Demoro uma horinha pra consertar. E eu pego de volta o meu iPhone. Mas, claro, eu vou ter que pagar pra consertar a tela. Mas é muito mais barato do que no Brasil. Aí a gente tá meio que fazendo... Começando a fazer as nossas últimas refeições por aqui. Aí a gente pensou. A gente come num espoleto ou num Taco Bell. Só que espoleto tem no Brasil, né? Então... Não, Taco Bell tem um, né? Vai, é mais difícil. Então a gente vai num Taco Bell. Uma quesadilhazinha. Aí aqui no Florida Mall tem um Carlos Bakery. Um Carlos Bake Shop do Cake Boss. Tem vários doces aqui. Eu não vou pegar nada. A Nina acho que vai pegar... Pegou a fila pra pegar alguma coisa. Mas eu já tô muito cheia. Não vou comer nada, não. Consegui! Consertou! A tela tá novinha. Quer dizer, consertou, né? Tive que pagar. Mas a culpa foi minha. Eu derrubei no chão. Então... Tem que assumir as consequências. E agora nós viemos jantar no Sr. Frog. Nunca vim aqui. Mas falaram super bem pra gente. Vamos ver como é que é. Vamos entrar. Olha, tem vários sapos. E a gente... Olha que legal. Que diferentão. Olha esse tempo. Meu, tá rolando a brincadeira. A Gil Mestre mandou. Aí a galera sai correndo atrás, tipo, das coisas. Pega com as pessoas. E agora ela precisava de um RG. Uma identidade sem ser do Estado da Flórida. Aí eu dei a minha do Brasil. Mas ela já trouxe de volta. Criss-cross. 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 Chow-chow, real smooth. Step right. Let's go to the right. To the right. To the left. To the left. Hands on your knees. Hands on your knees. Hey, hey. Easy. Easy. Still early. Come on. Chow-chow. We got babies in the house. They'll be carried away. Anytime. A gente pediu uns drinks, mas eu não sabia que eles eram tão gigantes assim. Você não tá bebendo na mesa, amor? Tem que tirar da mesa pra beber. Calma. Ah, vai. Mas é muito bom. Olha, o cara vai fazer um chapéi de balão pra gente agora. Sim. Igual das pessoas. Assim, ó. Olha. Olha a minha carteira. I'm happy. You like that, huh? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I got something for you. Thank you. Awesome. Thank you. I loved it. I love it. a timone o telefone estamos saindo do bar, a hora de ir embora está caindo o mundo e gente, é o bar mais divertido que eu já fui na minha vida sério, precisa ter um desses em São Paulo se tiver algum parecido, alguém me enxerga tem chapéu de balões tem chapéu de balões, é maravilhoso tinha tipo, sigam mestre no começo foi muito incrível, eu amei é uma mistura de coisas para adultos de bar com coisas de criança, para adultos muito legal eu amei, me diverti muito várias funções legais, o ambiente todo a decoração é muito legal só que agora a gente vai embora a gente correu 10k a gente acordou às 4 da manhã eu estou sem dormir todos estamos, a gente está tipo assim só o bagaço da laranja está rolando essa chuva ainda que dá aquela desanimadinha e essa chuva, por conta dessa chuva que está rolando a prova de amanhã, que seria de 21km ou seja, a meia maratona já teve a de 5km, teve a nossa de 10km hoje, amanhã é de 21km e depois a de 42km a de amanhã foi cancelada ou seja, imagina quem veio até aqui para correr eles vão receber o dinheiro de volta pelo que a gente está sabendo e a medalha mas não vão correr mas ano que vem é nós ano que vem a gente corre 21 eu queria agradecer queria agradecer mais uma vez a Nike por ter proporcionado para a gente essa experiência da corrida da Disney que é uma experiência muito diferente como vocês viram não dá para parar para fazer foto com os personagens durante a corrida e você corre dentro do parque que já é uma coisa incrível eu amei muito, muito, muito então, obrigada Nike gente, tô putre chegamos no hotel hora de mimir não sei como vai ser nossa programação de amanhã mas acompanhe o próximo vlog e espero que eu não dê uma dissonâmbula de novo essa noite e faça uma snap de madrugada um beijo, tchau